E como é que você vai chutar em búltipla escolha? É mais difícil, né? Porque se você pega 5 opções, você tem o quê? 20% de chances de acerto em cada uma. O que eu indico pra você, se você não faz a menor ideia do que é aquela questão, você lê o iniciado e diz, putz, isso aqui eu não faço a menor ideia, cara. Como é que eu vou chutar? A primeira coisa que eu digo pra você é o seguinte, leia as opções. Por quê? Porque muitas dessas questões vão ser absurdas. Você vai olhar e vai ver o seguinte, cara, não tem sentido nenhum isso aqui. Essa você vai riscar. E outra coisa, outra sacada, essa questão de múltipla escolha, quando tem julgue os itens, né? Então, 1, 2, 3, tá correto. Você identificou, você tem, por exemplo, 4 itens pra você julgar. Se você identificou um que tá com certeza errado, por exemplo, cara, vai já nas opções e todas as que tiverem um, você já dá um risco gigante, pô. Já são menos opções pra você não se enrolar, não confundir na hora de marcar. Essa é uma técnica de prova pra você resolver questões de múltipla escolha. Outra coisa interessante quando você lê, não só o enunciado, tá? Mas também as opções, palavras que excluem ou palavras absolutas. Então, quando tiver escrito na sua frase ali, no seu enunciado, nas opções, sempre, nunca, jamais, abre o olho, acende a luzinha ali pra chamar a sua atenção. E se cura essa palavra, tá? Você tem que, a sua prova tem que rabiscar ela, tá? Isso é técnica, você não vai simplesmente ler. Então, vai marcando, chama atenção. Por quê? É muito provável que essa opção esteja errada. E uma outra questão que eu acabei de lembrar aqui agora, é a letra A, né? A bendita da letra A. Isso é pega ratão. Já, ó, tem muito tempo. Desde a época que não tinha nem internet direito, mas já tinha concursos públicos. Letra A. Você vai, olha, enunciado, questão fácil, você letra A. Caraca, é isso aqui. Aí das duas, uma. Ou é alguma letra, alguma coisa que deixa ela errada, ou ela está incompleta. Porque tem uma outra opção que está mais completa do que ela. E aí